Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um dia da nossa semana de oração, primeiro Deus em minha casa, estamos no meio da nossa semana, espero que até esse momento você tenha sido ricamente abençoado por Deus, mais uma vez vamos abrir a Bíblia, esse é o nosso grande objetivo, falar com Deus através da sua palavra, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em 1º Reis capítulo 17 e vamos ler a partir do verso 8, 1º Reis capítulo 17 a partir do verso 8, como estamos fazendo em todos os momentos, precisamos começar pedindo a sabedoria ao Deus que inspirou sua palavra através da oração, feche seus olhos, vamos falar com Deus, querido Pai, mais uma vez Santo Deus, vamos estudar a tua palavra e te agradecemos por isso, é um privilégio para o ser humano, limitado, mortal, pecador, poder ter acesso à palavra de Deus, nós te agradecemos por esse privilégio, mas também te pedimos Santo Deus que esteja conosco, que fale ao nosso coração, isso te pedimos em nome de Jesus, Amém. 1º Reis 17, a partir do verso 8, diz assim, Então, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, levanta-te e vai para Serepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Serepta. 2º Reis 17, a partir do verso 9, diz assim, Dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo emos e morreremos. Elias então lhe disse, não tenha medo, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim, um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, e da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Uma história impressionante, não é? Uma história conhecida, uma história que desde pequenos ouvimos na igreja, mas é uma história que talvez você não tenha parado para pensar nela na perspectiva que queremos apresentar esta semana. A ideia de Deus em primeiro lugar, como é o tema da nossa semana. Vejam, quando Elias está vivendo este momento, é na verdade o momento da pior crise na história do povo de Israel. Desde o momento em que os reinos norte e sul foram divididos, lá com o neto de Davi, este é o momento de maior crise, um rei chamado Acabe, casado com uma rainha chamada Jezabel, está governando o povo de Israel e levou o povo de Deus à idolatria, levou o povo de Deus à distância e Deus para resolver crises. Ele levanta homens, nunca esqueça disso. Me mostre uma crise na Bíblia e eu vou lhe mostrar a solução de Deus. A solução de Deus sempre é homens e mulheres consagrados para enfrentar essas crises. Você lembra da história, por exemplo, de Golias? O povo está com medo diante do gigante, Deus não levanta um exército, Deus levanta um homem, Davi. O povo está há mais de 400 anos no Egito, Deus não levanta um exército, Deus levanta um homem, Moisés. Quais são as crises que você está enfrentando? Quais são as crises que a tua igreja enfrenta? A solução de Deus sempre é homens e mulheres consagrados para enfrentar essas crises. Mas há uma outra verdade nessa história. A verdade é que essa história não tem apenas uma crise, tem várias. Tem a crise espiritual do povo de Deus, tem a crise da falta de chuva, da seca. Deus manda Elias para outra crise, para o deserto. Os corvos o alimentam, mas vem outra crise. O riacho que ele bebia água seca. Aí vem outra crise, ele vai para uma viúva que não tem comida e logo em seguida do que lemos tem outra crise. O filho da viúva morre. É crise sobre crise, crise e mais crise. Para te mostrar uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus não se atrapalha com crises. Deus age nas crises. Quais são as tuas crises? Você tem um Deus poderoso para enfrentar, agir e resolver. Mas algumas vezes, Deus permite que as crises cheguem, porque nós somos propensos como seres humanos a olhar muito para o balde das bênçãos. E às vezes, Deus permite que o balde seque um pouquinho para a gente tirar os olhos do balde e começar a colocar os olhos na fonte. Nós estamos vivendo um momento, em nosso país, de uma crise sem precedentes. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise moral. Eu imagino que, de alguma maneira, essa crise te atingiu. Alguns perderam o emprego. Milhares estão desempregados. A renda de muitos diminuiu. E sabe por que Deus permite as crises? Para que você não fique só olhando para o balde. Às vezes, o balde seca para você olhar para a fonte. E sabe quem é a fonte? A fonte do nosso povo não é uma moeda forte, não é um dólar baixo. A fonte do nosso povo é o Deus de Israel. Essa é a tua fonte. Você quer enfrentar crises? Você tem que ir para a fonte. O Deus de Israel. Há uma coisa muito impressionante para mim nessa história. Deus havia dito a Elias, vai, porque eu preparei uma viúva, uma mulher que vai te alimentar. E ele foi. Quando ele chegou na porta da cidade, viu uma viúva, uma mulher, e resolveu pedir comida a ela. E ela disse, eu não tenho. E ela estava falando a verdade. E ela acrescentou, o que eu tenho, só dá para comer hoje e depois eu e o meu filho vamos morrer. Há uma coisa aqui. Veja. Deus poderia ter enviado Elias para qualquer pessoa, mas Deus enviou Elias para uma mulher que está vivendo o pior momento da sua crise. Pensa comigo. Se Elias tivesse ido para a casa da viúva 15 dias antes, ele teria dito assim, eu tenho um pouquinho de comida, mas ainda dá para 15 dias. Ela teria dito, eu tenho comida, mas dá para 15 dias, vamos dividir. Se Elias tivesse ido para a casa da viúva uma semana antes, ela diria, eu só tenho comida para mais uma semana, mas ainda dá para dividir. Mas sabe quando Elias foi enviado para a casa da viúva? No pior momento da crise dela. No momento em que ela disse, eu vou comer com meu filho e vou morrer. No pior momento da crise, Deus sempre envia os seus servos para dizer, confie no Senhor. No pior momento da crise daquela mulher, Elias não levou uma cesta básica. Elias não levou uma comida no bolso. Sabe o que Elias levou? Verso 13. Elias disse para ela, eu sei que você só tem comida para mais um dia, mas faça o seguinte, faça e traga primeiro para mim. Elias naquele momento representava Deus. O que ele estava dizendo na verdade para a viúva era, a solução para a crise não é guardar, não é estocar e não é ser infiel. Ele estava dizendo que a solução da crise é confiar na providência de Deus, confiar no cuidado de Deus. Eu fui pastor em uma cidade e era o meu primeiro distrito e quando eu cheguei na igreja querendo saber como ser pastor, era muito novo. Eu fui recebido por uma irmã muito querida e ela disse, pastor, aqui na cidade nós não temos hotel, não temos pousada. O pastor ficou hospedado na minha casa e quando eu cheguei na casa da irmã, uma casa bonita, ela me disse, pastor, eu vou gostar do Senhor. Com o tempo eu vou aprender a gostar do Senhor, mas por favor não me peça para deixar de gostar do pastor anterior, o pastor Cid. E eu sorri e disse, irmã, eu não vou pedir para a senhora parar e gostar do pastor Cid, mas eu estou começando meu ministério, por que a senhora gosta tanto do pastor Cid? Me ajude a entender. E ela com emoção disse, pastor, eu morava numa casa que na verdade não era uma casa, era um lixo, eu não tinha nada, eu passava necessidade, o pouquinho que eu ganhava, eu gastava rapidamente e o pastor Cid me visitou, uma vez, duas vezes, três vezes e em uma das visitas ele disse, irmã, a senhora não pode viver nessa situação, irmã, seja fiel a Deus, confie em Deus e ela disse, pastor, eu fiquei com tanta raiva do pastor, porque eu achava que ele ia levar uma cesta básica para mim, sabe o que ele foi levar? O pastor foi dizer que eu deveria ser fiel e eu não acreditei, porque eu tinha tão pouco, ele ainda queria que eu fosse fiel num pouco e o pastor disse, irmã, não fique magoado comigo, eu sou seu pastor e eu tenho que lhe avisar, Deus quer lhe ajudar a enfrentar essa crise, mas confie nele e ele disse, irmã, pior do que estar, não vai ficar se a senhora confiar em Deus e ela disse que guardou aquilo no coração, pior do que estar, não é possível e ela disse, pastor, eu comecei a ser fiel a Deus, não porque esperava alguma coisa em troca, não porque esperava que Deus me devolvesse, mas porque eu queria apresentar a minha fidelidade a Deus como reconhecimento de que ele era o meu Deus e eu comecei a ser fiel no pouquinho que eu tinha e alguns meses depois, ela disse, eu recebi um telegrama, o meu esposo faleceu em um outro estado, em uma empresa em que ele trabalhava e no telegrama dizia que eu iria receber uma pensão e um valor que eu tinha direito pela morte do esposo e foi com esse valor que eu comprei essa casa, por isso eu amo tanto o pastor, porque ele teve coragem de olhar nos meus olhos e dizer, seja fiel, traga primeiro ao Senhor. Sabem, nós temos vários objetivos nessa semana, mas um dos principais é convidá-la a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, é convidá-la a começar o dia na presença de Deus, não saia de casa, não vá para um mundo mal e violento, sem estar batizado pela presença do Espírito, primeiro Deus ao começar o dia, não deixe a tua família sair de casa sem um culto familiar, primeiro Deus na tua família, não deixe de ser fiel a Deus com as primícias, primeiro Deus nos teus recursos e assim você vai enfrentar crises e você vai saber como resolver as crises, por Deus agir em tua vida. Mas há uma outra lição nessa história que também me chama a atenção, sabe, eu gosto de pensar de onde veio a coragem de Elias, se coloque no lugar de Elias, você acha que seria fácil ver uma viúva com um filho fazendo a última refeição, esperando a morte e você ainda ter a coragem de dizer, traga primeiro para mim? Você acha que foi fácil? No lugar de Elias você faria o mesmo? Às vezes eu penso que eu não faria assim, por que Elias fez? Você acha que Elias foi firme com a viúva porque estava preocupado com a fome dele? Você acha que Elias pensou assim, eu tenho que ser firme com essa viúva porque se ela não me der comida eu não vou almoçar hoje, então eu vou ser firme com ela e dizer, traga primeiro para mim? Entenda uma coisa, um homem que vem do deserto e é alimentado por corvos, não tem medo de passar fome? A preocupação de Elias, meu irmão, minha irmã, não era com ele? A preocupação de Elias era com a viúva. Sabe por que estamos fazendo essa semana de oração? Não é porque as coisas não vão bem na igreja e precisamos dizer, olha, você tem que ser fiel. A nossa grande preocupação como líderes é com tua vida, com tua família. A nossa grande preocupação ao fazer essa semana de oração é convidá-lo a dizer, Senhor, eu não tenho colocado o Senhor em primeiro lugar, eu tenho colocado o meu egoísmo em primeiro lugar, a minha vontade em primeiro lugar, os meus desejos em primeiro lugar. E você tem duas opções, as mesmas da viúva. Um, viver com o que você tem, esperar a morte, esperar acabar, esperar o fim. Ou dois, confiar na promessa de Deus e ver os milagres de Deus. Sabe quem mais experimentou os milagres de Deus ao longo da história? Foram pessoas que, como a viúva, disseram, primeiro Deus. Olha para a Bíblia. E você vai enxergar pessoas que diziam, eu não tenho praticamente nada, mas o que eu tenho é teu, Senhor. Você lembra de Maria? Quando o anjo disse assim, Maria, você vai ser a mãe do Salvador? Ela sabia que poderia ser apedrejada, porque uma mulher que ainda não era casada, aparecer grávida, sem ser do seu noivo, poderia ser apedrejada. Sabe o que ela disse? Faça-se em mim a tua vontade. Sabe o que é isso? E alguém dizendo, tudo o que eu tenho é teu. Usa para o que o Senhor achar por bem. A mesma coisa a viúva falou. Cada pessoa que entregou a vida a Jesus Cristo teve que tomar essa decisão. Deus em primeiro lugar. A prioridade é para Deus. as primícias são para Deus. E quando você faz isso, você experimenta o poder de Deus na sua vida. E deixa eu terminar com uma história particular. Eu ensinei aos meus filhos, desde pequenos, a pegar uma parte de dinheiro que eu dou para eles de mesada e devolver o dízimo e as ofertas. Eu quero que eles aprendam a experimentar Deus, a reconhecer a grandiosidade de Deus na vida deles. E um dia aconteceu uma coisa curiosa. O pastor da nossa igreja estava fazendo uma reforma e disse, olha, nós precisamos de uma oferta de sacrifício. Não é o dízimo, não é a oferta regular, é uma oferta extra-dízimo e extra-pacto para a reforma. E minha filha disse à mãe, olha, mãe, eu vou dar essa oferta. E a mãe disse assim, olha, o pastor falou que nem é o dízimo, nem é o pacto. É aquele valor que você está aguardando para comprar um presente. Ela disse, mas eu vou entregar. Isso foi um sábado, no domingo ela levou algo como 50 reais para a igreja e confiou em Deus. Passou segunda, terça, na quarta, minha irmã foi nos visitar e ao final do dia disse assim, olha, a tia vai deixar um presente para vocês e deixou dentro do envelope, imaginem, 50 reais. E minha filha abriu o envelope e disse, mãe, eu entreguei a Deus no domingo, Deus já está me devolvendo aqui na quarta. Sabe o que é isso? Eu sei que Deus é capaz de devolver. Ela não deu porque esperava Deus devolver, mas Deus devolveu. Eu sei que Deus é capaz de devolver, mas não adianta eu saber. Minha filha tem que saber também. Minha filha tem que experimentar Deus na vida dela. Ela tem que conhecer que Deus é fiel e é capaz. E é esse o meu convite para você. eu quero convidá-lo hoje a dizer, Santo Deus, a prioridade é tua, a primazia é tua e eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Esse é o seu desejo. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, a tua palavra hoje nos fez um convite. Me coloque em primeiro lugar. e nós estamos dizendo, Santo Deus, me ajuda a te colocar em primeiro lugar como aquela viúva fez e reconheceu o teu poder em nossa vida. Recebe-nos, Santo Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis a ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.